Olá, bem-vindo mais uma vez no canal da Europa. É o canal do motorista profissional aqui na Europa. Sempre na descrição dos nossos vídeos tem informação importante sobre documentação e tudo aquilo que você precisa para trabalhar na Europa como condutor de pesado. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o visto. Depois de todo o processo, contato com empresa, documentação, você vai ao consulado de Portugal aí no seu estado para dar entrada no visto. E quando você pega o visto, você sabe quanto tempo você tem para deixar o país? Então é sobre isso que nós vamos tratar. Vamos lá comigo? Bom, esse é o modelo de visto que você recebe para vir para Portugal. Aqui o visto, sai uma numeração aqui. O seu país de destino é Portugal. Aqui onde está circulado de vermelho, você pode ver que a data inicial em que você pegou o visto e o prazo. Você tem um prazo de quatro meses para deixar o Brasil e se apresentar em Portugal. Se nesse período aqui você não se apresentou, você terá que fazer o processo novamente, porque o visto já perdeu o valor. Então tem que se atentar muito a isso. Olha aqui, duração de estada é 120 dias. Então dentro desse período aqui, saiu do Brasil, você tem que informar o CEF aqui, marcar o CEF. Se bem que agora o CEF, acredito que o mês passado, já começou a ser automático. A hora que você entra em Portugal, o seu CEF, para quem não entende o que é CEF, é o Serviço de Estrangeria e Fronteira, como se fosse a Polícia Federal aí no Brasil. Então quando você entra aqui, automaticamente o seu CEF já é marcado. Então você não corre risco de perder a validade do seu visto. Mas só para você lembrar, se você ficar no Brasil mais do que esse período, você já tem que fazer todo o processo. Você vai ser barrado aqui na imigração, que o seu processo perde o valor. Vem sua foto, de onde você é, onde você emitiu o visto. Aqui o número do seu passaporte. O objetivo do visto é de residência? Fique muito atento a isso, porque essa observação aqui, ela é muito importante. Se o seu visto não vier como residência, você não consegue fazer a legalização aqui. Então fique muito atento a isso. Quem autoriza esse visto? É o artigo 59 da lei de 23 de 2007. Depois vem aqui seu nome, seu sobrenome, vem todos os dados aqui, que é importante. É isso, para você olhar com calma todas as informações a tempo, antes de migrar para cá, porque se tiver algum erro, você volta no consulado aí e faz as devidas correções. Mas é esse aqui, esse documento, depois de todo um processo aqui com a empresa em Portugal, depois de todo um processo de preparação de documento no Brasil, quando esse visto sai, é esse que te dá a legalização aqui em Portugal, você tira o título de residência e dá continuidade na parte de Portugal. É um pouco mais burocrático, nós vamos falando aí no vídeo. Mas sem esse visto, se você vier ilegal, como é motorista de carreta, você não consegue trabalhar. Você vai trabalhar em outra função, vai se legalizar de outra forma, mas dirigir caminhão, não. Eu falei no outro vídeo aí que legaliza o motorista, autoriza o motorista vir do Brasil legalizado, é o IFP. Olha no vídeo nosso aqui do canal. Se você receber um contrato de trabalho e esse contrato não te garantiu o visto, você não for no consulado com a declaração do IFP, você não vindo com esse visto, esse contrato é furado. Então, só para reforçar o vídeo que a gente já tem aqui no canal. É isso então. Bom, era isso. Espero ter te ajudado e continue assistindo os nossos vídeos para que tenha mais informações. Até o próximo vídeo.